Se aqui no Brasil os famosos estão chamando a atenção por envolvimentos judiciais, lá fora a situação não é muito diferente. Nos últimos dias você deve ter ouvido falar sobre as teorias do caso do Shandid, é um rapper que está preso, acusado de extorsão, tráfico sexual por meio de força, fraude ou coerção e transporte para envolvimento em prostituição. E um dos nomes envolvidos nas suposições é Will Smith. Após o caso Viatona, internautas resgataram vídeos do ator beijando o próprio filho, o Jaden Smith, na boca. Em uma entrevista viral, a cantora Jaga Wright alega que Will Smith teria abusado dele e participado dessas festas de Didi, que eram conhecidas por serem excessivamente extravagantes, com muita bebida, drogas e atividades ilícitas. Um outro vídeo postado pelo ator Orlando Brown, famoso por atuar em As Visões da Raven em 2020, também voltou a viralizar em meio ao caos do rapper. Na ocasião, Brown afirmou ter sido estuprado por o Smith. Abre aspas, Você me estupou quando eu era criança e ainda tenta sair livre disso. Você é uma pessoa doente. Fecha aspas. Vale lembrar que, até o momento, Smith não se pronunciou sobre as polêmicas em torno do caso do Chandiri ou comentou sobre qualquer relação com o filho. Aplausos. 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 Tchau.